Entrando então no meu escritório. Olá! Começando então o nosso quarto vlog do Diário da Reforma. Eu estou aqui com a Aninha, que é motorista da vez, e com a Ana, que tá aqui também com a gente. E na verdade agora nós estamos indo almoçar no shopping, pra depois passar na Tokstok, pra comprar umas coisinhas que faltam e pegar o tapete e a mesa que chegaram. E eu estou muito ansiosa. E vamos tentar, nós, eu, a Aninha e a Andresa, vamos tentar montar essa mesa de tarde. Então assim, vamos ver o que vai dar. Vai dar certo, amiga. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, amiga. Jargão da Aninha. Então é isso, gente. Vocês vão acompanhar todo esse processo aí, o máximo que a gente puder mostrar. Transcrição e Legendas por Quintal Já estamos voltando e indo lá pra casa dos meus pais pra montar a mesa. Já pegamos. As coisas, inclusive, estão aqui atrás, né? E compramos também um item decorativo pra eu colocar na estante. Eu não consegui comprar mais nada porque acabei não gostando, não conseguindo decidir muito bem, assim, o que que eu quero de decoração na estante em si, além dos livros, né? E eu achei que eu ia encontrar mais coisas. Achei que eu ia ficar muito na tentação, tipo, uhul, blá blá blá, vamos lá, está tudo. Achei que eu ia conseguir, sei lá, achar coisas muito legais e ficar até na tentação, né? Querendo levar mais do que eu posso. E no fim das contas, não. Levei só, tipo, uma espécie de castiçal. O que que é aquilo? Porta-vela? Um negócio assim. Um porta-vela. É. E uma velhinha pra colocar nele. Só. Eu queria levar uma luminária também. Mas não fiquei, assim, 100% satisfeita com as que eu vi lá. Não amei, assim, não me apaixonei por nenhuma. Então achei melhor esperar mais um pouquinho, pesquisar mais um pouquinho, né? Mais pra frente comprar. E vai ser bom também pra eu ver como vai ficar o escritório com a estante e decidir depois que eu conseguir visualizar ali, né? Como vai estar a decoração das coisas que eu já tenho, né? E é isso. Vamos lá montar esta mesa. Chegamos aqui no escritório. Duro escritório. E vamos começar, então, a montar a mesa primeiro, pra depois colocar o tapete. Já ligamos o maravilhoso ar-condicionado. Maravilha. E aí é isso, gente. Vocês vão acompanhar a gente montando essa mesa e organizando aqui, né, o espaço do escritório. Ainda falta muito coisa. A Andresa já tá aqui, ó. Tem uma tesoura aqui dentro. Tem uma tesoura aí dentro. E aí é isso, gente. Gente, a pessoa tá me fazendo um favor, assim, né? Tá, ele com a mão na massa e eu tô, por gentileza, só joga mais delicadamente. Não pode faltar minha unha. Não passa a sua unha vermelha, de qualquer jeito aqui, na madeira branca. Essa pessoa é muito ingrata. Não passa a sua unha vermelha. 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 So just don't be ignored Go ask for more Go ask for more Cause I've been living life right like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide, follow lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide, follow lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast They wanna be that someone on the screen at last They ain't looking inside for their needs and life They wanna be like, bye, everybody in sight But trust me, being free ain't spotlights No, it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find the light, alright I'll do anything That I feel like I wanna do I'm living life Like I got nothing left to prove No ending time Just always staying on the moon I'll go all night If that's just what I gotta do Time is too strong To care about what you can't afford Memories are in what you explore So just don't be ignored Go ask for more Go ask for more Que linda Que linda Não é você, Mica Vocês também Olha gente Que lindo Este tapetinho Muito lindo Entrando então no meu escritório Que está tomando forma Já tá ficando lindo, gente Temos tapete Eu não acredito Tá muito lindo A mesinha já tá montada Graças às guerreiras das minhas amigas Ficou muito bom Cara, nem acredito Foi um sufoco A gente tirou isso aqui Essas gavetas E colocou de volta mil vezes Até acertar Mas não é que ficou bom Gente, ficou muito legal E aquela sacolinha ali É o item de decoração Que eu comprei lá no Tokstok Que vocês devem ter visto Escolhendo, né Aquele suporte porta-vela, né Que depois eu vou colocar aqui Mas não vou colocar ainda Porque eu vou trazer os livros Ainda vou decidir, né O que que vai vir aqui Exatamente de coisa de decoração Mas tá tão lindinho, gente Eu não sei se eu mostrei pra vocês As gavetinhas, né Não sei se eu mostrei tudo Ai, tá muito lindo Outra gavetinha Que não estamos usando ainda Bom, não vou abrir ali Porque vocês viram Que já tá um pouco lotado, né O espaço é pequenininho E eu enfiei aqui Duas poltronas grandes Porque queria, né Poder gravar com outras pessoas Com conforto Com uma poltrona mais bonitinha, né Que por sinal É muito linda Olha só, gente Ela é muito linda E aí ainda não decidi Se na hora de gravar Com mais uma pessoa Eu vou colocar As duas poltronas ali Se vão ficar aqui Com a porta fechada Né Que a porta tá aberta Ela fechada Dá pra ficar as duas Ali naquela parede Mais coladinhas Porque o ângulo também Da gravação Vai ser mais próximo E... É isso, gente Que lindo Eu amei Eu amei muito E já tá começando A tomar forma, né Faltam poucas coisas Aqui, livros Falta colocar a minha cadeira De escritório aqui Trazer mais algumas coisinhas Falta livros, né Artigo de decoração Papel de parede E praticamente é isso Também vou trazer Obviamente a minha softbox Né As duas softbox E a câmera Sim, vai ficar apertado? Vai Mas vai ficar lindo E vou ganhar mais um espacinho De livros Fora o ar-condicionado, né Gente, que é a glória Do Senhor Vou sempre enaltecer Muito obrigada a Deus Eu vou ficando por aqui Então eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Este diário da reforma Montando aqui Mais alguns itens Do escritório A mesa Tapete Tinha de olhar Artigo de decoração Gente Eu amei Mais uma etapa concluída Com sucesso E agradeço muito Aninha e Andresa Que vieram me ajudar Nessa empreitada, né E agora vejo vocês No próximo diário da reforma Com uma parte de decoração Beijo E até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.